E no Distrito Federal, o repórter Rafael Gasparotto acompanhou as ações da campanha. A mobilização em Taguatinga, cidade a 25 quilômetros de Brasília, contou com 400 militares e 500 bombeiros. A estimativa é que tenham sido visitados 27 mil domicílios, o que corresponde a metade das casas da cidade. Moradora da região, a professora aposentada Elaine França elogiou a atuação das Forças Armadas. Com eles, eu acho que facilita muito, só de ver a pessoa chegar fardada e ver que tem ali um objetivo, que tem pessoas acompanhando, você sente seguro até de abrir a sua porta. Os agentes distribuíram material informativo e orientaram a população com medidas de prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e da zika. O panfleto distribuído pelos militares traz recomendações básicas. Basta tirar 15 minutos do dia para limpar o quintal e eliminar recipientes que acumulam água parada. É uma medida simples, mas fundamental no combate ao mosquito Aedes aegypti. A dona de casa, Ivaldina Ferreira, foi diagnosticada com dengue há oito dias. Ela sempre seguiu à risca todas as recomendações para se prevenir do Aedes aegypti, mas não sabia que os cacos de vidro no alto do muro podiam ser um foco de proliferação do mosquito. E Ivaldina diz que vai seguir os conselhos que recebeu de um dos soldados. Para mim dar uma olhada bem nos cacos de vidro, se tiver água, e mesmo se não tiver, para mim encher de areia, que aí o muro não fica com problema nenhum, porque aí não fica nem uma gota de água. Segundo o Ministério da Defesa, 18 mil militares atuaram no Distrito Federal. Além dos oficiais, 1.100 bombeiros e 500 agentes de vigilância ambiental também colaboraram na ação. A mobilização aconteceu em todas as regiões do DF durante todo o sábado. O segundo-tenente Damasco explica a atuação dos militares e comenta como será a próxima mobilização. Vai ter o trabalho efetivo mesmo de estarmos nas casas, estamos olhando as latas, olhando todas as áreas onde tiver água parada.